É uma pena estragar comer. Olha, há animais entreposta, há mais coisas. É porque não estragar-me, não é? Diga lá. Me dá aqui pãozinho, se não é que bom, que é lá em cima. E a da semana? Como é? Vou comer agora um bocado de bolo da minha neta, que ainda não... Ah, finalmente! Há um bocadinho de bolo da minha menina que eu não aprovei. Eu sei que esse bolo que é muito bom. Nem catou-se, parabéns. Está-se a comer melhor, a minha enca? Está-se a comer melhor? Não. Não sei a boca, a boca é muito. Só não como nas festas. A penha é para o beijo. Hum! Não quer ser galã? Também não calmo junto.